Fala, meu cupiche! Nós que somos da geração antes da internet, da rede social, pá, do Fortnite. Como é que é as brincadeiras? Brincadeira raiz. E às vezes terminava o mal. E muitas brincadeiras podiam terminar em briga. Aquelas clássicas que o cara diz que não ia chorar, mas depois o cara faz cara de choro. Lembra daquela da mão aqui, ó. Vamo lá. Tem que ser mais rápido, ó. Ficava com a mão embaixo e a outra mão em cima. Ficava com a mão embaixo e tinha que dar. Ó. Ou assim. Que o de cima tinha que tirar. Quem nunca, né, tá brincando que, ó. Que o de cima ia ter demorado. Toma baixo o tapão, a mão começa a ficar vermelha. E o outro fica metendo pilha. Pá, ô meu, vai chorar. Vai chorar. Aí aparece a coroa do cara. Aí abre o berreiro. E quem que nunca fez isso aí, né? Tá brigando com o piá mais novo e pá. E o seguinte, dá um soco nele. Ele começa a chorar e a mãe dele vem vindo. Ele começa a puxar o saco dele. É, é, é. Pra fazer ele rir. Pra não contar pra mãe dele que deu nele. Então eu tentei incomodar com a tia. Lembra do dedinho? Plá! Botava a mão pra cima. Dá. Pá! 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 Ô meu, até um desistir. Mas geralmente dava brega. Pá de arregaio. Tô batendo no meu pulso, meu. Que pulso, meu? Que que é? Ah, ah, ah. Dava briga. E aquela de colégio. Pô, meu, com a missão de escoteiro. A não sei. Sempre alerta. Ah! Um dia eu fiz isso aí na terceira série. Na fila indo pra sala. Meti isso aí. Sempre alerta. Vai, a professora veio. Professora Neiva. Vai odiar a vela. Vai tomar a ocorrência. Comecei a chorar. Ô, senhora. Bota a brincadeira. Vai brincar lá. Escoteiro lá na sala de supervisão. Choradeira. Pá no recreio. Mortalzinho. Ficava o magrão maior aqui, ó. Lembra com a mão aqui? E tu vinha na pernada. Vou botar a perna aqui pra ele dar um mortal em ti. Bá, uma vez o magrão deu um mortal avestroso. Enterrado a cabeça no chão. Muto no colégio. Choradeira. Mãe dele foi lá fazer fiasco. Terminou em briga. E aquela? Ô, meu, vamos ver que ele dá um soco mais fraco. Sempre tinha um que acreditava, né? Que fazia aqui em ti. Plum. Aí tu vinha. Pó. Bá, perdi. Ah, não. Ô, meu. Tô de renda aí, meu. Porque... Sempre dava briga essa aí. Funda. Aquele negocinho de botar a bexiguinha aquela de balão no cano. Aqueles canos, PVC. Dá ele aqui, ó. Plá. Um bolinho de cinamomo no outro. Guerrinha de bolinho de cinamomo. Joga-cela. Aquela bolinha de tênis descascada, careca, no barro. Plum nas paletas. Pegasse a cabeça do cara da cela. O cara tomava um monte de pau. Abriu 18. Rasquinho. Lembra do morrinho? Derrubou o paletinho do morrinho pro soco. Continente, verdura, suco azul. E não esquecendo que as folgação nos outros era uma brincadeira que podia terminar em briga também. Tu sabe, né? Ô, meu. Não te entregaram bilhete pra tu me dar? Não. Tu me dá sem bilhete. Já dava briga. Ô, meu. Espota a coroa que eu vou lá hoje. Bá, Deus livre. Uma vez eu também folgando no cara. Vou fazer uma mágica com ele. Fazer essa aí. Ficou, meu. Seguinte. Sou mágico. Te esconde lá no canto. Aí os guris, os guris, tudo olhando. Te esconde lá no canto. E faz qualquer movimento pro teu corpo, pro teu rosto. Que eu vou adivinhar o que tu tá fazendo. Aí ele foi. Fica se fresqueando. O que eu tô fazendo, meu? Papel de loque. Papel de trouxa. E já veio no matacobra em cima de mim. E dava briga, né, meus cupicha? Eu sou o Marceto. E tu sabia que se não fosse uma b****, eu não nascia? Respeita a vila.